Olá gente, graça e paz, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, 2020 se iniciando e nós estamos aqui com a Adelane Maciel, ela teóloga, estudante de história e vai contar pra gente hoje um pouco da história dela e eu tenho certeza que vai ser de muito proveito, pessoas que passaram por isso vão se identificar, vai fortalecer a fé, pessoas que estão passando e estão confusas, não sabem muito bem o que está acontecendo, porque o assunto sobre a homossexualidade ainda é um assunto muito complicado e com tantas coisas está se complicando ainda mais e eu quero hoje perguntar muita coisa interessante sobre ela, tenho certeza que você vai gostar Adelane Maciel, paz, tudo bem? Paz, tudo bem, prazer estar aqui com você É uma alegria muito grande pra mim também estar aqui hoje conhecendo a sua vida, a sua história sabendo que Deus vai usar, porque não tem como falar de mudança de vida sem falar de Deus É algo assim realmente, né, não tem como Então, mas a gente, eu quero perguntar, eu quero começar perguntando pra você Adelane, me fala um pouquinho, como é que foi a sua infância? É até quase impossível, né, você falar da vida adulta sem voltar lá no passado Sim, sim Ainda mais quando existe esse histórico relacionado à homossexualidade, que é o meu caso Então, eu sou fruto de um relacionamento, né, que aconteceu de um namoro entre o meu pai e a minha mãe A princípio, meu pai não quis me assumir, acabou assumindo por pressão da minha avó E... o que trouxe muita mágoa, muita revolta pro coração da minha mãe E... e com isso eu acabei sendo criada, parte da minha vida, é... pela minha avó E... nesse relacionamento com a minha avó, foi um relacionamento muito bom Porque minha avó sempre foi extremamente amorosa Ela é o meu exemplo, né, de amor, de dedicação E... mas eu tive... é... algumas dificuldades, né Um problema muito sério que eu tive, que eu acho que foi o que me marcou muito Pra que existisse essa predisposição a desenvolver, né, o homossexualismo Foi uma molestação que eu sofri de um tio, quando eu tinha 5 anos de idade Que tocou nas minhas partes íntimas Ali, é... eu fiquei com muito medo daquilo Achando que eu era culpada e muito envergonhada e não contei pra ninguém E eu penso que a partir daí, alguns comportamentos, né Homossexuais começaram a se desenvolver E... é... então assim, minha infância, ela parte, né É... é... isso me marcou Primeiro a rejeição do pai, da mãe Aí vem essa molestação Então eu volto a morar com a minha mãe Minha mãe muito violenta, muito agressiva Eu penso que ela me via, enxergava o meu pai em mim, não é Você foi filha única, mas nesse período você era só... só era só você Filhas do meu pai e da minha mãe, só eu Mas minha mãe logo se casou com o meu padrasto e teve os meus dois irmãos Sim Né, então eles tinham os meus irmãos nesse período que eu voltei a morar com a minha mãe Mas minha mãe é uma pessoa extremamente violenta Extremamente, né Uma pessoa que exigia muito de mim Eu era espancada, literalmente Né, passei a infância sendo espancada Então assim, a sensação que eu tinha em relação à minha casa Quando eu chegava na casa da minha mãe É que eu tava entrando no inferno E a carência, né, de um pai Embora eu tivesse um padrasto Ele muito carinhoso com os filhos deles Me tratava com certo respeito Mas eu nunca tive carinho de pai Então eu ficava nessa busca por um pai Eu lembro que eu ia na padaria E eu achava que meu pai tava me esperando Porque eu queria ter um pai E eu só conheci o meu pai com 11 anos de idade E foi assim, uma grande realização Foi exatamente no dia do meu aniversário Quando eu vim conhecê-lo Então, um quadro de agressividade De violência por parte da minha mãe Era uma pessoa estranha Tanto na casa da minha mãe Como com o meu pai Então eu não tinha muitos parâmetros Quando eu fui criada com a minha avó Era a minha avó e a minha tia Que também foi um exemplo de amor A sua avó sofreria essa carência Sua de mãe? Você sentia esse amor vindo da sua avó? Sentia Tanto é que eu a chamava de mãe Ela pra mim era a minha mãe Mas a referência paterna Essa ausência paterna Isso, eu acho que me trouxe muitos danos Muitos prejuízos Então foi assim que se deu a minha infância Em um ambiente de agressividade Um ambiente de violência Por parte da minha mãe Que exigia muito de mim Que eu fosse uma mulher independente Que eu fosse uma mulher que Tivesse um salário muito bom Não dependesse de homem Então o feminismo estava muito impregnado Na minha criação Pra minha mãe Eu não tinha que me casar Eu não tinha que ter filhos Porque tudo que ela queria de mim É que eu fosse uma mulher independente Quase que uma mãe nazista, né? Sim Quase que uma mãe nazista Que coisa E nesse período que você mora com a sua avó Você chegou a morar com a sua mãe? Você passou durante a infância? Adolescência? Sempre com a sua avó? Você teve esse período com a sua mãe ou não? Então, tive porque com seis anos Eu fui morar com a minha avó A partir dos dois anos de idade E com seis anos Eu volto pra casa da minha mãe E é um período que já com seis anos Eu ia pra escola sozinha Tudo Eu fui obrigada a crescer muito rápido Eu fazia negociações pra minha mãe Eu ia ao supermercado Eu pegava ônibus com nove anos de idade Então assim, eu fui independente Me tornando independente muito sozinha As pessoas olhavam pra mim e diziam assim Eu não acredito que você tenha a idade que você diz que tem Porque você é muito madura A vida me obrigou a amadurecer muito rápido E como é que foi esse seu Como é que você se envolveu na homossexualidade? Como é que isso aconteceu? Com esses... A partir desse abuso Você já ficou com algum recurso de homem? Você já tinha isso? Porque isso acontece Acontece Como é que foi esse período pra você? No meu caso não Porque a carência afetiva masculina Era muito forte Então ainda que eu tenha sofrido Essa molestação Isso pelo contrário Isso roubou um pouco da minha infância E da pureza de criança Porque eu comecei a me sentir muito Atraída por essa área Por essa questão sexual É incrível Então assim Uma das áreas que Eu fui presa Que eu me vi assim num laço Foi na pornografia Eu descobri a pornografia ainda Muito nova E fui... Você descobriu essa pornografia sozinha? Através da televisão Sim Assistindo filmes Tarde da noite E aquilo me seduzia E aquilo logo me levou pra masturbação Então assim Eu lembro que eu tinha manias A minha avó corria pro banheiro Eu queria ver minha avó pelada Então eu tinha esse desejo De ver a mulher pelada O corpo nu da mulher Me atraía muito Mas isso não me impediu De ter diversos relacionamentos com homens Então assim Eu tive vários namorados Já novinha Homens Homens Mas depois que eu conheci o meu pai Eu volto pra Parnaíba E lá eu conheço uma pessoa Que era lésbica E fui pra casa dela Pra fazer um trabalho Você tinha... Qual a sua idade? Entre 11 e 12 anos de idade Entre 11 e 12 É Então eu fui fazer um trabalho De escola com ela E eu tinha uma prima Que essa prima Era aquela pessoa louca Aquela pessoa que fazia o que dava na tele Que bem entendia Aquela vida Porque quando você tá na adolescência Tudo que você quer é viver É Tudo que você quer é curtir a vida Você não mede as consequências Então assim Eu olhava mais solto melhor É Então eu olhava pra ela E eu dizia assim Nossa É... Eu posso ser tudo Igual essa minha prima Mas lésbica jamais Você faz isso Eu tinha esse preconceito comigo Olha só Eu tinha esse preconceito Então eu achava assim Uma coisa absurda Eu falei Como pode a pessoa É... Né... Ter esse estilo de vida E eu não concordava com aquilo Mas fui fazer esse trabalho Ela era também Era uma bissexual Então Ela tanto se relacionava com homens Como com mulheres E... Quando eu fui fazer esse trabalho Na casa dessa minha amiga E a minha avó Assim... Muito... É... Era uma pessoa que não me dava Assim muitas liberdades Muito tradicional Uma graça encerrada Ali em cima de você Mas me permitiu Fazer esse trabalho E... Nessa primeira oportunidade Que eu tive De ter um pouco mais de liberdade Essa menina Ela coloca um salgadinho Ruffles na minha boca E vem me dar um beijo E aquilo me chocou A princípio Né... Eu fiquei muito assustada Porque era um mundo Totalmente novo E um mundo Que eu tinha um certo preconceito Com ele Sim Então aquilo me impactou A princípio E eu disse Uau O que que tá acontecendo aqui? Fiquei muito chocada Mas pouco tempo depois Essa minha prima Me chama pra ir Numa festa gay E nessa festa Eu conheço uma pessoa Eu lembro Ela tinha cerca de 40 anos E uma menina de 12 Ela tinha 11, 12 anos de idade E a minha prima disse Olha, fulana Gostou muito de você E eu já tinha tido Aquela minha primeira experiência Com aquela moça Então Foi quando Eu resolvi Me abrir Me abrir Pra aquela experiência E... Não... Fiquei com aquela moça E me relacionei Namorando Com a primeira Né... Que me roubou Aquele beijo Com quem eu desenvolvi Uma amizade Uma pessoa Por quem até hoje Eu tenho assim Muito carinho Muita consideração Por ela A gente conversava Ao telefone Eu lembro que tinha Uma extensão Na casa da minha avó E a gente tinha que Conversar por códigos Então eu era o James Ela era o Jason E o nosso outro melhor amigo Era a Jane Então era o trio E as nossas conversas E você disse Não, eu acho que eu Eu nasci assim Eu acho que eu realmente gosto Ou você lutou contra aquilo Como é que foi A sua atitude Nesse período da sua vida Foi o que eu falei Na adolescência Você está muito Em uma fase De liberdade Sim De querer experimentar De tudo Né Dos vícios Das festas E você acha Que isso é viver Então Aquela novidade Pra mim Me mostrou algo assim É... Bem Você está entrando Num caminho Totalmente diferente De tudo que você já viveu Mas vai com calma Por quê? Porque eu tinha Um namorado Um homem Então Eu quando conto O meu testemunho Para as pessoas Eu digo Eu iniciei na homossexualidade Como uma bissexual Porque eu era Eu era uma pessoa Extremamente feminina André Eu era uma pessoa Que desfilava Nos desfiles De escolas estaduais Da minha cidade Eu participava Eu tirava primeiro Segundo No máximo Ficava em terceiro lugar Porque eu era muito feminina Então eu tinha O meu namorado Até chegar O momento Que eu lembro Que os colegas dele Diziam assim Com ele Rapaz Essa tua namorada Está andando demais Com aquela menina Que parece um homem Parece um macho Ela era masculina? Ela era muito masculinizada E eu sei que como eu era E eu sei que como eu era muito feminina Quando eu cheguei na vida dela Eu já cheguei dizendo assim Pode tirar essa calça folgada Vamos colocar uma calça mais justa Pode tirar essa camisa de homem Vamos colocar uma baby look Aquela aparência dela não te atraía? Aquela aparência masculinizada? Não A princípio não Sim E assim O que me envolveu Eu acho que foi mais o caráter dela Assim Quem ela é Como pessoa A integridade A personalidade dela E aquela atitude dela De ser uma pessoa masculinizada Na verdade Me afastava Por causa do preconceito Que eu tinha em mim E até que chegou Um determinado momento Que Na homossexualidade Não existe muito fidelidade Acho que não existe Bem Não existe Os relacionamentos São muito líquidos Você está vendo a boca De alguém que viveu Né gente Então assim É É bem Bem legal isso que você está falando Então Não existe aquela Por mais que você goste do outro Essa sensação de aventura De que a vida está ali Para ser vivida Para ser experimentada E logo você se envolve Muito Com vícios Você já começa A Chegou a se envolver com drogas? Com drogas Não Eu acho que foi até um grande Livramento de Deus Porque a única vez Que eu experimentei A maconha Que foi uma droga horrível Por mais que eu tenha tido Muita oportunidade Convivi com pessoas Que usavam cocaína E Ficava em rodas Com o meu cigarro Normal Na mão Então Quando eu tive a experiência De usar maconha Pela primeira vez Para mim Foi horrível Uma sensação péssima Mas no outro dia Eu queria Mas foi exatamente Quando Jesus Me resgatou Que coisa tremenda E eu logo passei Por um processo De libertação E não me envolvido Tão profundamente A gente vai chegar lá Agora E é muito interessante Quero saber como é que foi isso Me fala que Você se sentia feliz Só quando eu estava Com a minha turma Quando eu chegava Dentro de casa Ainda que na casa Vivendo aquele período Da homossexualidade Ali naquele período Você se sentia feliz? Eu sentia Mas não me sentia completa Eu sentia que faltava Alguma coisa E que tinha alguma coisa Errada Eu não me sentia Uma pessoa plena Eu me sentia feliz Enquanto eu estava bebendo Enquanto eu estava fumando Enquanto eu estava conversando Pelo fato de ser uma pessoa Que se destacava Em relação A ser bonita Vamos assim dizer Porque as pessoas Têm impressão Ah não Toda lésbica é feia É gorda Não se cuida Não Tinha mulheres bonitas E como Tinha essa coisa De chamar atenção Eu percebia que Eu não tinha bem A princípio Nascido pra aquilo Aquilo ali Não era a minha realidade Você está entendendo? Assim É bom quando você É a bambambando Pedaço Quando você chama atenção Quando as pessoas Gostam de você Quando você é divertida Mas Quando eu voltava Pra casa E olha que eu vivia Uma realidade De um lar De muito amor E muita proteção Por parte da minha mãe Da minha mãe Que é a minha avó E por parte da minha tia Mas eu Sentia um vazio Profundo Como Se tivesse faltando algo Muito importante Dentro de mim Como se aquela vida Realmente não fosse Entendi E esse relacionamento Que você teve Com essa moça Foi só ela Ou você chegou a se envolver Com outras Com muitas outras Você viu Quanto tempo Com muitas outras mulheres Quase quatro anos Eu acredito Que mais de quatro anos Até Porque foi a partir Dos onze Quase completando doze Até os quinze Quase completando dezesseis anos E graças a Deus Que Deus tirou você Relativamente cedo Graças a Deus Por isso E deixa eu te fazer Mais uma pergunta Você sentiu vontade De sair Da 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 Homossexualidade Bem Senti Senti vontade Mas até eu chegar Nesse ponto Eu vivi Algumas experiências Do tipo Depois de me relacionar Com várias Mulheres Até chegar ao ponto De dizer pro meu pai Me assumir Você chegou a pensar Me assumir Dessa forma Então chegou o momento Que eu paro De ser bissexual E eu me assumo Como lésbica Os meus As minhas formas Femininas Começaram a mudar A minha forma De falar Começou a mudar A minha maneira De caminhar Eu me sentia Competindo com os homens O primeiro fora Que eu levei na vida E acho que o único Foi de uma mulher Porque eu tava tentando Seduzi-la De alguma forma Dentro do banheiro E ela dizendo Que não queria aquilo Pra ela Você cortou Cortou o cabelo Você vestia Com um menino As minhas roupas Começaram a ficar Roupas mais Soltas Assim Essa mudança Física De corte de cabelo Não chegou a acontecer Mas Eu já aprendia Mais o cabelo Eu já andava Muito mais masculinizada De forma alguma Houve uma mudança Você em algum momento Fazia alguma cirurgia Tirar os seios Algo desse tipo Não cheguei Não cheguei a esse ponto Eu acho que assim Eu entendi Que eu cheguei assim No fundo do poço Quando eu me vi Desejando uma menina Porque ela era Novinha E eu queria ter Uma experiência sexual Com ela Sem ter qualquer tipo De sentimento Sabendo que eu iria Usá-la E depois descartar Só Eu vi Aquela atração Física Aquela atração Sexual Sim Eu vi que eu era Outra pessoa Porque eu estava agindo Como um homem Porque esse não é Um sentimento comum De uma mulher Então houve Essa mudança Muito grande Até que eu conheci Uma determinada pessoa Ela era uma jovem Assim aventureira Estava sempre viajando A família A família Muito rica E eu me apaixonei De tal forma Por aquela menina Ao ponto de quase Fugir com ela Para me casar Com ela Isso tem mais De 20 anos E isso não aconteceu Porque a minha mãe Eu acredito que Usada por Deus Ela disse Você precisa voltar Para Brasília E tem que ser agora O próprio Senhor Claro Iluminando ela Você acha que Se você tivesse ficado lá Você teria Ido até o... Teria Teria Se eu tivesse permanecido Com certeza Alguma coisa teria E você resistiu A essa mudança De vir para Brasília Você já veio Eu digo que foi Quase que um milagre Sabe Você estava muito envolvida A minha mãe Já tinha se convertido Aqui em Brasília E ela sempre me ligava E dizia assim Você vai ser evangélica Eu detestava Ouvir aquilo Porque eu não gostava De crente Por quê? Não gostava Porque eu achava Eu olhava para o crente Como uma pessoa religiosa Como uma pessoa Com máscaras Como uma pessoa Que não goza Sim E que Não era tudo aquilo Foi tudo algum preconceito Depois de me converter Não Antes Ah por algum Não Não Eu não tive experiência Nenhuma assim Com evangélicos Nesse Né Decorrer Do meu período Como uma lésbica Eu lembro que teve Uma ocasião Você perguntou Se eu pensei em mudar Porque eu fui na igreja Na igreja universal Assistiu culto Porque eu queria mudar Eu sabia Bem, eu estava quase uma alcoólatra Naquela época Fumando muito E era lésbica E não tinha paz Sentimentos Um tubilhão Um tubilhão de sentimentos Mas eu senti Você tinha pavô Você não queria de jeito nenhum Não queria Não queria Porque Era muito distante Da vida que eu tinha Da minha realidade Então Primeira experiência Foi essa Essa senhora Chegou pra mim E falou assim Eu sinto de formar Vou passar o banho De sal grosso Mas você vai ser evangélica A própria espírita Ela falou isso pra você Sim, sim Ela é uma Senhora que faz Trabalho de macumba Tudo E ela disse pra mim Eu sinto de formar Sua mãe tem razão Você vai ser evangélica Isso acho que mexeu Tanto com a minha cabeça Que eu fui na igreja universal Depois de um longo período Não aceitei aquilo Que ela falou Mas depois eu fui E quando eu cheguei lá Na igreja universal O pastor falou assim Olha, toma cuidado Você estava em Brasília Não, ainda estava lá em Parnaíba Antes da minha mãe me trazer Quando eu subo na igreja Era uma escada E o pastor falou assim Olha Naquela escada ali Tem um demônio Quando deve estar firmando o culto E tem pessoas Que aquilo que elas receberam aqui Não vai ficar com elas Porque o demônio vai tirar Então vigiem E eu desci pensando nisso Na porta da igreja Estavam os meus amigos Com uma garrafa Não lembro bem Acho que Martinha e Bianco Alguma coisa assim A carteira de cigarro Na mão E dizendo assim Estou esperando Para a gente beber E eu falei Não, mas agora Eu sou da igreja Não posso E eu lembrando do demônio Na porta Então foi quando Eu não resisti Foi a primeira tentação E eu cedi E eu fui beber com eles E voltou tudo Continuei me relacionando Até que chegou o ponto Dessa menina Dizer que queria casar comigo E eu por muito pouco Não aceitei E minha mãe me traz De volta para Brasília E aqui em Brasília Tudo começa a mudar Tudo começa a mudar Por quê? Porque eu me afundei Ainda mais no alcoolismo Eu bebia todos os dias E você tinha contato Com essa pessoa Depois que você chegou aqui Acabou todos os contatos? Acabou Porque a minha mãe Deu um jeito De a gente não conseguir se falar Você sabe quando Que eu consegui falar com ela novamente? Praticamente um ano depois Quando eu me converti Depois que eu tive uma experiência De um encontro verdadeiro Genuíno com Deus Eu consegui falar para ela E falar do amor de Jesus Que coisa interessante Muito interessante mesmo E os desejos? Nesse período que você veio para cá Os desejos homoafetivos Como é que foi esse período na sua vida? Eu entendo que existem Bem, quando eu cheguei na igreja Uma das coisas que Que eu não queria ir para a igreja De jeito nenhum Foi porque eu estava Cuspindo sangue E estava com muito medo de morrer Embora eu já tivesse tentado Suicídio algumas vezes E essa contradição é tão comum Na vida de Acho que de qualquer ser humano Mas muito mais na vida De um homossexual Uma hora você sente uma coisa Outra hora você não sente mais Uma hora você deseja uma coisa Outra hora você não deseja mais Vai causando uma revolta Porque os desejos homoafetivos Eu acredito Eu não passei por nenhuma experiência Homoafetiva Mas acredito que são desejos Que a pessoa não quer sentir Mas eles veem Sim E é isso, Adenane Que muitas pessoas Que estamos vendo agora Passam Porque eles falam para a gente Missionária Eu quero Mas eu não consigo Então eu queria que você Enfatizasse bem isso Sobre os desejos Sobre os desejos E sobre você conseguir Que eles saíssem de você Que eles De repente Foram substituídos Eu acredito que foram Porque há uma substituição Fala para a gente Como é que isso aconteceu Na sua vida? Porque é uma batalha na mente Antes de qualquer coisa É aqui Na mente Então assim No meu caso especificamente Quando eu tive essa experiência De entregar a minha vida Para Jesus Entender que Jesus me queria Apesar de tudo Que eu já havia feito Esse amor me preencheu De tal forma Que tudo que eu queria Era agradá-lo Então a partir do momento Que eu entendi Que aquele comportamento Que eu tinha Aquelas atitudes A velha Adelane Estava morta E só eu poderia Ressuscitá-la E eu iria ressuscitá-la A partir do momento Que eu voltasse Aqueles hábitos Então foi uma batalha Constante na mente E tem pessoas Que dizem assim Ah, mas você não pensa Mas você não deseja Eu confesso para você Que hoje Eu trabalho especificamente Com mulheres Não me sinto atraída Por nenhuma mulher Amo Abraço E tenho Assim Muito carinho Respeito Consideração Não sinto atração Mas já vivi Experiências do tipo Quando eu começava A orar menos Quando eu começava A ter menos vida De devocional Eu começava A ter sonhos Tendo relação sexual Com mulheres E nesse período Eu já estava até casada Com o meu marido Interessante Porque eu já tenho 16 anos de casada Tenho 3 filhos Que era assim Tudo o que eu desejava Tudo o que eu mais precisava Era de uma família Quando eu acordava Eu dizia para ele Eu sonhei Tendo uma relação sexual Com o meu Vamos orar Olha que coisa maravilhosa Essa transparência Isso é muito maravilhoso Tem que haver isso E o nosso relacionamento Sempre foi assim Foi um relacionamento Baseado na sinceridade Quando nós os conhecemos Ele foi o meu conselheiro E eu abri Rasguei Desmudei a minha vida Para que ele soubesse De toda a minha história Todo o meu passado E ele me abraçou Me acolheu Me amou Como Jesus fez Muitas lésbicas Que falam assim comigo Sonaria Eu não sei Porque Olha Eu não sei se eu vou conseguir casar Porque eu acho que O homem nenhum vai querer Por causa do meu passado Gente Está aqui a Delane Falando Do relacionamento dela Com o marido dela Que o pastor Marcial Que é um homem de Deus Olha Uma pessoa maravilhosa Que ela tem um relacionamento Transparente E eu também Junto com o Flávio Nós também somos assim Então essa transparência Traz Olha É muito legal Você vai conseguir Em nome de Jesus Você que está esperando no Senhor Você que é Homem Ou mulher Tá bom Você que é um homem Que sauda a homossexualidade Ou mulher que sauda a homossexualidade Creia Deus vai preparar alguém do coração dele Para a sua vida Viu Eu acredito Sim, sim E essa batalha Como é que foi Foi difícil Essa batalha diária Como é que ela Como é que se deu isso Bem Como eu me converti Em uma igreja pentecostal E que acredita na manifestação E possessão demoníaca Eu caí Pó cessa Endemoniada Sim Um irmão que me acompanhou E praticamente me discipulou Ele disse pra mim assim Adelaine Quando você caiu Você é uma moça bonita Mas você ficou horrível O seu rosto parecia o rosto de um monstro E a minha vontade era estrangular aquele pastor Por quê? Porque eu entendi Aquelas forças estavam dentro de mim E eram aquelas forças que estavam me levando Pra aquela vida Sim Que eu achava que Por mais que eu tentasse lutar contra ela Era a vida que eu tinha Então a partir do momento que houve essa libertação Tudo se tornou mais fácil pra vencer Por quê? Porque houve uma continuidade Então eu acredito, Andréia Que quando existe no nosso coração Essa disposição em querer Deus Nessa igreja tinha um culto Se eu não me engano E três vezes na semana Eu ia pra igreja todos os dias Todos os dias eu estava lá com culto ou sem culto Pra louvar Pra orar Pra me consagrar Então eu tirei Assim Logo no início mesmo da minha conversão Foi uma vida de muita consagração De muito jejum Trabalhando a mente Pra me encher das coisas de Deus Pra me esvaziar Tem que haver uma substituição Tem que substituir Que coisa linda Olha Maravilhoso E isso foi se dando? Você foi? E foi lá que você conheceu seu esposo? Não, não foi Foi bem Bastante tempo depois Seis anos só Após a minha conversão Deus Já vinha preparando ele Pra colocar na minha vida Como é que surgiu o desejo De ter uma família? Sempre houve Desde o meu nascimento Porque eu fui fruto De uma família disfuncional Sim Então O meu sonho O meu ideal Era ter uma família estruturada Era ter pai Era ter mãe Então eu sonhava Em poder dar Pros meus filhos Aquilo que eu não tive Sim Então Eu lembro que assim Que eu me converti Tudo que eu queria Era amar Jesus Então eu dizia Eu não vou namorar Eu vou me casar Com Deus Então foram três Sim Até porque você precisava Daquele período Pra que houvesse cura Houvesse libertação É muito, muito bom Muito sábio Da sua parte Entender isso aí Foi legal Pois é Então eu acho que assim Um conselho Pra quem Tá nos assistindo Eu vi a minha identidade Sendo restaurada Mas ela só foi restaurada Eu tinha essa carência De pai muito grande Mas eu não entendia Que era mais do que O pai Terreno Sim Mais do que uma paternidade Terrena Porque tem muita gente Que tá assistindo a gente Que tem conflitos Com o seu pai biológico Sim Que nem conhece Talvez Nunca viu É verdade Isso causa Ou que cria aquela expectativa Se eu tivesse Se eu conhecer E o que mudou realmente A minha história A minha vida E resgatou A minha essência A minha verdadeira Feminilidade Identidade Foi conhecer A paternidade Eterna Em Deus Foi olhar pra ele E ver nele A minha imagem E entender Que antes mesmo De eu existir Todos os meus dias Estavam contados Ele já tinha uma história Pra minha vida E desejar Ansiosamente Todos os dias Viver essa história Que Deus escreveu Pra mim Que coisa linda Hoje você tá aqui Falando pra gente Uma vida totalmente Restaurada Uma vida de vitória Com uma família Com uma família linda Que você tem Então quero que você Deixar suas considerações Finais E um conselho Esse conselho Que você já passou Pra todos Você que está Com algum Olha Adelaine É muito importante Porque a pessoa Ela acha que ela consegue Vencer sozinha Consegue vencer sozinha É muito difícil É muito difícil Eu talvez não conseguisse Não teria conseguido Acredito que ninguém consiga Tanto por conta Dessa batalha na mente Como a necessidade Da confissão de pecado Que é muito importante E hoje em dia A gente sabe Que nas nossas igrejas Existe uma carência Não é Quando a gente se converte Às vezes a gente pensa Que quem faz a obra Somos nós E não o Espírito Santo de Deus Isso se chama legalismo A partir do momento Que você Olha pra você Como o autor Da tua história Quando a gente entende Que é Deus o autor E que a gente depende Inteiramente do Espírito Santo De Deus A gente começa A ser muito mais misericordioso Dependente dele É Então Quando alguém Confessa algo pra nós E a gente entende Que a igreja de Jesus Nós precisamos Confessar os nossos pecados Para sermos curados A igreja necessita urgentemente De pessoas maduras Que consigam ouvir O pecado A queda Os anseios Os desejos A necessidade do outro Independente das suas quedas Como Cristo nos amou Porque nos amou Sendo nós pecadores Verdade Sim, sim Sem dúvida Eu queria que você falasse Você falou de igreja Muito maravilhoso Olha você Que é a pessoa Assim pra gente Além de teólogo Olha eu acho você Muito, muito profundo Em tudo que você fala É muito forte As palavras Que você fala Porque a gente sente vida Em cada uma delas Eu queria que você falasse Sobre Também É muito importante Pra mim Pro Flávio A sua O que você também acha Do nosso trabalho Do Libertos por Deus Você que nos acompanha Há algum tempo Graças a Deus Por isso É uma honra Um privilégio Ter você como Nossa amiga Fala pras pessoas O que você acha Desse trabalho Libertos por Deus A galera Eu queria que Deus Levantasse mais pessoas Sabe Que tivesse coragem Assim a gente fica Às vezes pensando Senhor Há uma necessidade Muito grande De Deus levantar pessoas Pra estar trabalhando Nessa área O que você acha Desse trabalho Libertos por Deus Eu já acompanho vocês Através das redes sociais E era assim Um desejo do meu coração Conhecê-los pessoalmente Porque vocês são pessoas Muito verdadeiras E a verdade é libertadora Então Deus uniu você E o Flávio Com um propósito Único Deus curou as feridas De vocês Pra que vocês curassem As feridas de outras pessoas E assim ele tem feito Com tantos E eu acredito Que ele É aquele A Bíblia diz Que Deus às vezes Ele mesmo faz a ferida E ele a cura Ele a sara Por quê? Porque quando a gente Entende a dor do outro Quando a gente já passou Por aquilo A compaixão É mais fácil De acontecer O estender a mão Porque um dia Estenderam as mãos Pro Flávio Estenderam a mão Pra você Estenderam as mãos Pra mim Então nós Nos tornamos Muito mais dispostos E disponíveis A estender as mãos Pro próximo Então é um trabalho Riquíssimo Que eu oro a Deus Pra que o Senhor Prospere Abençoe Levante outros Seifeiros Quero me dispor A cooperar E a contribuir Pra que o reino De Deus Se expanda Pra que mais homossexuais Egodistônicos Pessoas que estão Confusas com os seus sentimentos Que sofrem De disforia de gênero Que mesmo com todo Toda essa pressão Mediática Dizendo Seja você mesmo Seja livre Pra ser o que você pensa Porque um dia Eu também pensei assim Que eu era livre E que aquilo Era sinônimo de liberdade Eu entendi Que eu estava cativa Que eu estava escrava De sentimentos E que não era aquela vida Que o Pai Tinha preparado Pra mim Então o que vocês Estão levando Pras pessoas É uma nova vida Uma vida abundante A vida plena Que essas pessoas Que estão nos ouvindo Querem viver Querem experimentar E só vão encontrar Em Jesus Então eu torço Pra que Deus abençoe Muito A vida de vocês Prosperando em tudo Suprindo as necessidades De vocês Em tudo E abençoando Esse rebanho Maravilhoso Que só vai aumentar Cada vez mais Os fininhos espirituais É isso mesmo Muito obrigada Muito obrigada Pela sua entrevista Obrigada pelas palavras Eu recebo No nome de Jesus E obrigada a você Que tem Durante Esse ano de 2019 Compartilhou Comentou Sabe Nesse ano de 2020 Se prepare Porque tem Muitas coisas boas Muitas vitórias Muitas libertações Muitos testemunhas Além Olha o que maravilha Já estamos começando Aqui E pode ter certeza Que o Senhor Jesus Vai fazer uma grande Virada na tua vida Deus te abençoe Graça e paz Amém Amém Amém